Cumprimos hoje mais um dia grandioso de luta, mais uma greve geral que não será certamente a última porque mais uma vez dizemos ao governo que com a luta queremos que este governo vá para a rua, queremos que sejam marcadas eleições antecipadas porque este deve ser o caminho. Viva a luta dos trabalhadores, a luta continua! O governo está na rua, o luta continua! O governo está na rua! É só o corte de levar e que ele diz a prevar a lei! O governo está na rua, o governo está na rua! O governo está na rua, o governo está na rua! É só o corte de levar, é quem vive a trabalhar! O governo está na rua, é só o corte de levar! É quem vive a trabalhar! É só o corte de levar! O governo está na rua, é quem vive a trabalhar!